E a gente fala agora do assunto que está ganhando repercussão no dia de hoje. A votação que aconteceu ontem na Câmara dos Deputados e que decidiu o futuro do presidente Michel Temer depois das acusações da Procuradoria-Geral da República contra a corrupção. Por uma diferença de 36 votos, a denúncia contra o presidente foi arquivada. Nos principais jornais do país, o destaque desta quinta-feira foi o mesmo. O resultado favorável da Câmara dos Deputados sobre o arquivamento da denúncia de corrupção contra o presidente Michel Temer. Decisão que repercutiu entre os moradores da região. Depois de tudo isso, de tudo que foi mostrado sobre ele e acontecer isso, eu acho um completo absurdo. Já está no sangue do brasileiro, do político brasileiro, ser corrupto, não ser honesto e pensar só neles e não pensar na população. Quer dizer, um senador tem 70 assessores e o brasileiro tem o que? 880 reais por mês? Não tem médico, não tem saúde, não tem educação. É uma vergonha para o Brasil. Nós somos brasileiros e tem um ladrão para mandar o Brasil? Nas oito horas de votação, 263 deputados federais foram a favor do arquivamento do processo que investiga o presidente. 227 votaram contra, além de duas abstenções e 19 ausências. Os deputados do Noroeste Paulista, Simval Malheiros, do Podemos, e Fausto Pinato, do PP, votaram favorável a Temer. Já no Oeste Paulista, Evandro Gussi, do PV, teve a mesma decisão. O único parlamentar da região que votou contra o arquivamento da denúncia foi o deputado Isaac Silva, do PSDB. Desde maio deste ano, Temer é acusado pela Procuradoria-Geral da República contra a corrupção passiva, obstrução de justiça e organização criminosa, após delações premiadas de executivos da JBS. A partir disso, o presidente acelerou a liberação de recursos para as emendas parlamentares e usou quase 4 bilhões de reais em 50 dias, o que para especialistas seria para obter apoio no Congresso. Por que que esses deputados, mesmo sabendo que existe corrupção, votam a favor da permanência de um presidente corrupto, é interesse por cargos de confiança? Não se julga mais a ação, se é corrupto ou não. Se julga os interesses do partido, dos partidos que se compõem para continuar no governo. Então, agora é diferente. Você não está vendo se a pessoa vai ser afastada por ser corrupto. Não. Ela vai ser afastada se ela não tiver força no Congresso. Com a decisão da Câmara sobre o arquivamento, a denúncia contra o presidente fica parada no STF, até Temer deixar a presidência no dia 31 de dezembro de 2018. Isso porque o presidente perde o foro privilegiado e aí caberá a um juiz de primeira instância analisar o processo. Precisa fazer uma reforma que atinja a estrutura, ou seja, essa autonomia absoluta praticamente do Congresso para fazer o que quer. Está dentro da lei o que aconteceu? Está dentro da lei. São as regras que eles mesmos criam. Mas é ilegítimo porque a sociedade não aceita. Então, isso vai criar um problema para o governante, que é o problema de não ter aprovação da sociedade, mas parece de fato que eles não se importam com isso. Parece que, por maior que sejam as manifestações de um lado ou do outro, nada muda no Brasil. Então, essas reformas políticas deveriam vir a plebiscito, devia se fazer referendo popular para perguntar para o povo o que é que ele quer, como é que ele quer que funcione esse Estado. Mas, antes disso, o povo precisa entender esse funcionamento.